Olá a todos, mais uma vez bem-vindos, mais uma semana, mais um estudo da lição da Escola Sabatina, agora que definitivamente já entramos na reta final com as últimas três lições, três semanas do mês de junho, que vão completar este fascinante estudo sobre o livro de Génesis que estivemos a fazer desde o início de abril. Vamos para a lição número 11, em que nesta semana e na próxima abordaremos, mais uma vez, um personagem central deste livro, que tem muito para nos ensinar, não apenas em termos históricos, mas também, e como veremos, em termos proféticos. Nós temos, mais uma vez, como sempre, ao longo deste trimestre, a companhia do Francisco Marques. Francisco, vou-te pedir que faças a oração para pedirmos a benção de Deus e começarmos com o nosso estudo. Ok, vamos então orar. Pai nosso que estás nos céus, queremos-te agradecer por podermos abrir a Tua Palavra e alimentar-nos dela de água viva para as nossas vidas, Senhor. Que Tu nos possas acompanhar neste estudo, não só a nós aqui, mas também a todos os irmãos que irão acompanhar esta gravação. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Francisco, nós temos esta semana, como eu dizia há pouco na introdução, nós temos a primeira de duas lições sobre o personagem José, filho de Jacó. Mas, e à semelhança de tantas outras lições, isto não é apenas e só uma lição acerca de um personagem. Nós vamos poder perceber aqui que, muito provavelmente, ou porventura, mais do que José, a maior figura da Bíblia, que é a pessoa de Jesus, está bem presente aqui nesta lição. Queres-nos começar a desenvolver um bocadinho esta ideia para percebermos isto? Exatamente. Exatamente. De facto, nós temos estado, ao longo deste trimestre, ao estudar este livro, a ver o plano da salvação desenhado nas páginas do livro de Génesis. É interessante que, se nos lembrarmos da célebre conversa que Jesus teve com os discípulos no caminho de Emmaus, é dito que, lá no que estamos a falar em Lucas 24, 25 a 27, é dito que Jesus falou com os discípulos e lhes disse que teve que lhes abrir a Escritura, explicar, fazer um desenho, como nós hoje dizemos em linguagem popular, teve que fazer um desenho que eles compreenderam tudo o que se tinha passado naquele fim de semana que tenebrou-se para todos eles de um grande desapontamento que ali foi vivido. Os desapontamentos também acontecem frequentemente na história do cristianismo. É verdade. E já agora apenas para comentar isso, porque se alguém estiver a perguntar, mas que desapontamentos, a história da Igreja Adventista, ela começou, vamos dizer assim, não começou bem ali, mas pronto, é um primeiro grande ponto marcante, com um grande desapontamento que aconteceu em outubro de 1844, certo? A história do cristianismo começou com um grande desapontamento que aconteceu na morte de Jesus, porque apesar daquilo ter sido a maior vitória de sempre, para os discípulos foi, de facto, um desapontamento, não é? E então, a partir desse desapontamento, continuando o seu raciocínio... Ou seja, e depois, portanto, diz lá o texto que, começando por Moisés e pelos profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E depois, depois de Jesus sair do meio deles, eles comentavam entre si, estes discípulos, que tinham ido com o Mestre a caminho de Emeus, dizendo, Porventura não ardeia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras. Estamos a falar de pessoas que conheciam as Escrituras, mas que nunca tinham reparado em certos pormenores. E Jesus também lhes disse que são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E quando fala da lei de Moisés, fala dos primeiros cinco livros da Bíblia e onde o livro de Gênesis também está incluído. E temos aqui alguns pormenores interessantes que vêm, que referentes aos capítulos do livro que estamos a estudar esta semana. E vamos ver como é que esta história de José pode apontar para Cristo. Um aspecto é que José era o filho amável. Lá em Gênesis 37.3 diz que Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Portanto, isto não é muito comum os pais gostarem mais de um filho do que de outro, mas aqui eles chamam a atenção para este pormenor. Dele era ser um filho especial, digamos assim. E se formos Mateus 3.16-17, quando Jesus foi batizado, o próprio pai diz este é o meu filho amado. E também este filho da velhice que é aqui referido a referente a José, é interessante que o Deus pai, há uma visão lá em Daniel 7 onde aparece Deus pai e é denominado o ancião de dias. Portanto, o que é um ancião já é alguém com alguma idade. E de dias ainda mais idade tem. Há aqui um reforço, há aqui uma referência à eternidade de Deus, não é? E, portanto, também temos um filho da velhice também já com muitos anos que Israel tinha, não é? De maneira que temos aqui algum paralelo. É importante esse ponto que citaste aí, porque, de facto, nós, José, Jacó e nós dois, nós nos regemos por tempo, não é? Nós começámos num determinado momento, nós estamos a existir e, se entretanto Jesus não voltar, nós vamos acabar, como José e Jacó acabaram. É claro que, quando falamos da divindade, não podemos dizer a mesma coisa, não é? Deus é, Deus existe, Deus não tem começo, Deus não tem fim. Mas esta é uma linguagem muito interessante para nós conseguimos fazer este paralelo que aqui está. E tem aqui ainda um outro, se calhar não tão direto, mas que também podemos comentar, Francisco. É porque o pai de José, Génesis 37, 3, faz-lhe uma túnica de várias cores, não é? E em vários momentos do ministério de Jesus, não apenas aqui na Terra, a roupa que ele veste também é importante, também é de notar, não é? Sim, sim, sim. Desde logo, por exemplo, quando o sacerdote oficiava no tabernáculo, que era um representante de Cristo, não é? Também foram dadas especificações muito concretas quanto à roupa que ele devia usar. E José também vai-se destacar por uma roupa que ele tinha, que a verdade é essa, quer queiramos, quer não, que o destacava, que o diferenciava também dos seus irmãos. Ou seja, temos aqui vários pontos interessantes para perceber que, de facto, isto provavelmente será mais do que a história de José. Continuando, Francisco. Exatamente. E justamente por essa distinção, e agora os próprios irmãos de José, vendo este desequilíbrio amoroso, vamos chamar assim, entre pais e filhos, não sei, da família, isto depois vai gerar alguma inveja, ou seja, algum descontentamento por parte dos irmãos. E há aqui três razões, há aqui três razões que vão gerar este descontentamento nos irmãos de José. Por um lado é o filho amado, depois temos também aquela profecia em que iriam, juntamente com o pai, inclinar-se perante José, e a pureza de caráter de José. Ou seja, estes três aspectos que têm a ver exatamente com Cristo também, porque há uma profecia que diz que todo o joelho se dobra perante Cristo, não é? Ou seja, exatamente, se dobrará. E, portanto, temos aqui um paralismo também desta profecia de José relativamente à sua família e também relativamente a Cristo. Aqui tem outro pormenor, Francisco, é que José era o filho mais novo. Claro que depois aparece Benjamim, não é? Da mesma mãe. Mas, entretanto, José é o mais novo. Ou seja, dentro daquilo que seria o normal e eles pensarem, a tradição e aquilo que faziam no âmbito da ordenação familiar e até de geração para geração, se alguém fosse motivo de especial honra, alguém entre os irmãos, José seria o último deles, porque era o mais novo, não é? Mas o caso vai mais longe ainda, é que não era apenas, como tomaste nota, não era apenas os faros de palha que se curvavam perante o de José, era o sol e a lua também, não é? Portanto, toda a família se curvava ali diante de José. O que poderia colocá-lo numa circunstância de bastante antipatia para com a sua família. E a minha pergunta é, não foi isso que aconteceu quando Jesus chegou aqui? Não foi isso que aconteceu que até os seus próprios irmãos de sangue, não é? O criticavam também? Não foi ele perseguido pela família espiritual também? Exatamente. Mas esse pormenor dele não ser o filho mais velho, se calhar formos bem ao fundo da questão, ele no fundo era o filho mais velho da mulher amada. Exatamente, isso mesmo. Era o homogêneo. Isso, quase como Abraão, não é? Também tinha o mais velho, que não era aos olhos de Deus o mais velho, não é? Exatamente. E se quisermos fazer mais tipologia ainda, ele tinha quatro mulheres, mulheres que são igrejas, e a igreja amava, pronto. Isso agora levar-nos-ia muito de longe. Isso. Mas pronto, avançando, avançando. Então, realmente, com Cristo vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, há aqui um pormenor, um texto em Lucas 19, 14, que diz mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo não queremos que este reine sobre nós. E em Génesis 37, 11, agora referindo-se a José, os seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Portanto, temos aqui um paralelismo muito interessante. E, apesar do próprio Cristo, quando é entregue, e quando Pilatos se apercebe de todo aquele esquema à volta da prisão de Jesus e da sua condenação, diz o texto bíblico, e os evangelhos referem, sem rodeios, que Pilatos sabia que era por inveja que o tinham entregado, não é? Exatamente. E, portanto, ou seja, este sentimento, digamos aqui, é paralelo a estas duas histórias. Depois, o pai, o pai Israel, vai enviar José junto dos seus irmãos. Lá em Génesis 37, 13, diz que disse, pois, Israel, a José, não apresentam os teus irmãos junto de Siquem, vem e enviar-te-ei a eles, e ele lhe disse, eis-me aqui. Ou seja, José prontificou-se a cumprir as ordens do pai e ser enviado aos seus irmãos. Isto lembra-nos lá em Gálatas 4, 4, que diz, mas que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido mulher, nascido sobre a lei. E, portanto, Jesus também foi enviado, José foi enviado junto dos seus irmãos. E ofereceu-se também, não é? Porque, além do pai enviar, imediatamente José respondeu, estou aqui, estou pronto para ir. E, da mesma forma que, quando no âmbito do plano da redenção foi necessário que o filho viesse cá para nos regatar, Cristo também não veio obrigado, ofereceu-se também para vir, não é? Exatamente, porque a ideia de José, e nós aqui vamos estar a saltar entre José e Jesus, fazendo este paralismo, a ideia de José era ver como é que estão os irmãos, como está o rebanho, trazer a resposta, podemos ler isto em Génesis 37, 14, e, portanto, ele foi enviado, a viagem foi de Hebron, foi do Val de Hebron até Siquem, que era de muitos quilómetros, em busca, foi uma longa viagem, e ele tinha que andar a pé, como sabemos, não é? Portanto, em busca dos seus irmãos. José, para encontrar os seus irmãos, teve que vir de muito longe, não é? Exatamente. Ou seja, Jesus, para vir aqui resgatar os seus irmãos, ou aqueles de quem ele se tornou irmão, também veio de muito longe, que até veio de fora do planeta, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, não é? E quando José chega perto dos irmãos, e quando os irmãos se apercebem da sua chegada, eles começaram logo a conspirar para o matarem e dizer, olha lá vem o sonhador, mora. E se formos aos evangelhos, em particular no evangelho de João, é dito que ele veio para qualquer hora seu, mas os seus não o receberam. Portanto, mais um paralelismo. E em João 15, 25, eu queria chamar a atenção para este texto, diz assim, João 15, 25, Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, Aborreceram-me sem causa. Este Aborreceram-me sem causa é uma citação do Salmo 35, versículo 19. Portanto, até os próprios Salmos aqui falam de Cristo. Claro que o salmista estava a falar, se calhar, da sua experiência pessoal, mas depois tudo isto se vai aplicar na vida de Cristo, ou seja, todas as histórias, toda a Bíblia, vai convergir para a vida de Cristo e para o plano da salvação. Com certeza. Até na parábola da vinha, que nós conhecemos tão bem, é dito lá, estamos em Mateus 21, 37 a 38, diz, e por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os labradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vim de Matemo e apelaremos-nos da sua herança. O que nos remete logo para a história de José, porque é exatamente isso que eles pretendem fazer. Acabam por não o matar, o plano inicial era esse, mas depois Rubem vai impedir que isso aconteça, não é? Podemos ler, Génesis 37, 21 e 22, diz, e ouvindo o Rubem, Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Portanto, aqui Rubem acaba por interceder, digamos assim, Pilatos também tenta interceder porque também sabia que Jesus era inocente, só que neste caso não teve coragem para tomar uma atitude. Tal como a coragem de Rubem foi um pouco limitada, porque só teve coragem para não o matar, não teve coragem para dizer, não senhora, o nosso irmão vai connosco, ninguém lhe toca no cabelo. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, Francisco, porque Rubem, de facto, fez o que era correto, que foi impedir que lhe tirassem a vida, mas hesitou e não foi até ao fim da tarefa, vá lá, que tinha nas suas mãos. O mesmo que aconteceu com Pilatos. Pilatos sabia o que era o certo e o que era o errado e ficou ali a meio tentando, olha, tentando lavar as mãos, não é? Foi mesmo aquilo que ele acabou por fazer e tanto num caso como no outro esta tarefa deixada a meio não resultou porque Jesus acabou por ser entregue para ser morto quando uma ordem de Pilatos em contrário o teria liberado disso e José acabou depois, vamos falar a seguir, acabou por ser vendido como escravo e dado como morto, não é? Quando, se não tivesse sido lançado na cova, se seu irmão Rubem tivesse sido ainda mais firme naquilo que sabia que era o certo, se tivesse tido essa coragem para essa intervenção, talvez pudesse ter evitado um problema maior. Aqui está um bom ensinamento para nós quando ficamos a meio caminho, quando hesitamos, quando não fazemos tudo aquilo que sabemos que é o correto e depois deixamos pontas soltas, usando esta expressão, que acabam por também elas serem um problema. Exatamente. E eu pegando aí nas tuas palavras, que o plano foi dá-lo como morto e para o darem como morto, eles tiveram que o despir e tiveram que o despir para depois sujar os vestidos com sangue para simular um ataque do animal feroz. E Jesus também foi despido, Jesus também foi despido, cobriram-me com uma capa de escarlato, tal como ficou morto-sangue, não é? Porto-sangue, não é? E também foi a morte de Jesus em última instância também é o resultado do ataque de um animal feroz, que é o caso do Satanás, o autor de todo o mal, não é? Exatamente. Exatamente. Puseram então José numa cova, diz que a cova estava vazia e que não havia água nela, diz lá em Génesis 37-24, e em Lucas 23-53, diz aí, e havendo o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E depois, portanto, está aqui este paralismo, não é? voltando à história de José, sabemos o que é que aconteceu, depois passaram os mercadores, José, tiraram José da cova, portanto, e venderam-no por 20 moedas de prato aos ismailitas e José foi levado para o Egito. Já agora faço aqui um comentário, Francisco, antes de avançar deste versículo para fazeres o paralelo com os evangelhos, ele foi vendido aos ismailitas, não é? E quem são os ismailitas? São primos deles, porque os ismailitas são irmãos de Isaac, avô desta família, destes irmãos todos, não é? E Ismael é aquele filho de Abraão que não deveria ter existido, que não deveria ter nascido. Ou seja, o facto de Abraão se ter antecipado aos planos de Deus, como já vimos em semanas anteriores, até três ou quatro gerações depois dele, continua a dar problemas à sua própria família legítima, vamos dizer assim, em que eu imagino que os ismailitas até, esta caravana, eles até levaram José quase como um troféu de guerra, não é? A nossa família a prevalecer sobre a vossa. mas dizias que eles venderam por vinte moedas de prata e depois... Sim, sim. Já agora, só em relação ao que estás a dizer, portanto, por outro lado, se formos a ver bem, Adão e Eva não eram supostos terem pecado e o facto de terem pecado levou a que Cristo tivesse que carregar sobre si o seu pecado e ser vendido também. Exatamente. E depois, é aqui em relação a esta venda, é aqui curioso que, portanto, ele foi vendido por vinte moedas de prata, mas Cristo já foi vendido por trinta moedas de prata. Não é o mesmo número de moedas, podemos assim até fazer assim uma brincadeira santa aqui, que tem a ver com a inflação já do tempo. Bom, então, conhecemos a história, eles pegaram na túnica, mataram o cabrito, o cabrito era um animal sacrificial, portanto, é sangue de cabrito, tingiram a túnica de sangue, portanto, vemos aqui uma referência ao sangue expiatório e agora vendem esta história ao pai de que ele estaria estaria morto, não é? Teria sido atacado e, portanto, o pai chorou bastante pelo seu filho e até o pai diz, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até à sepultura. Portanto, temos aqui uma grande tristeza, um grande desapontamento também que Israel vai ter. E o texto bíblico relata-nos a história até aqui e depois introduz aquela questão de Judá e Tamar. Ora, a ideia que nos transmite ao ler o texto bíblico é que Judá, depois de ter proposto a venda de José, afasta-se dos irmãos e vai fazer uma aliança com um homem de Adulam, chamado Ira, e a partir deste ponto começamos a assistir a um fracasso espiritual na sua vida. Ele vai casar com uma mulher cananeia, não podia ter escolhido pior. É verdade. Já vimos, desculpa Francisco, já vimos nas semanas anteriores os problemas que aconteceram com esta descendência dos cananeus, já vimos que Isaú, para se vingar de ter sido enganado, foi a este povo escolher uma mulher e já vimos também o que fazem os casamentos em jogo desigual, não é? E portanto, e temos aqui mais uma vez essa questão, desta vez com Judá. Exatamente. ele vai casar com uma mulher chamada sua, tiveram três filhos, Er, Onan e Sela. Portanto, ele casa com Tamar e, portanto, Er, o primeiro filho, primogênito, vai casar com Tamar. Diz do texto bíblico que ele era perverso aos olhos do Senhor e acabou por morrer. E como acabou por morrer e não iria sem deixar descendência, Judá, então, vai preparar o casamento de Onan, do seu segundo filho, com Tamar, a fim de garantir a descendência. Só o que acontece é que Onan, ao perceber que a descendência não ia ser dele, mas do irmão, praticou aquilo que hoje em dia chamamos o coito interrompido, ou seja, derramava o semen no chão para evitar que a mulher engravidasse. Engravidasse. Convém dizer, Francisco, que isto aqui, isto era com respeito às leis da remissão, não é? Das viúvas, neste caso. Era algo perfeitamente normal, aceito, que tinha sido terminado e que nós temos mais à frente outros casos também, mais conhecidos, não é? E, portanto, Onan aqui falhou em cumprir com o dever que tinha. Exatamente. E não podemos esquecer que esta descendência, portanto, estamos a falar de Rubem, esta descendência era a descendência da qual viria o Messias. Exatamente. Esta descendência era importante porque era daqui que viria o Messias, como tu próprio acabaste de dizer, não é? E, portanto, não se podia interromper de forma alguma esta linhagem, não é? Portanto, agora, Tamar deveria casar com Cela, só havia mais este filho, não havia mais nenhum. Acontece que este filho, de acordo com o texto bíblico, ainda seria novo para poder casar, era necessário deixar que ele crescesse e, então, Judá vai ter um plano que é já morreram dois filhos, eu não quero que morra mais nenhum, ou seja, ele vai tentar, Judá vai tentar arranjar a maneira de que a sua descendência não desapareça, não é? Sem confiar no plano de Deus, mais uma vez. E, então, vai despachar Tamar para a casa dos pais e, portanto, e com a desculpa que Cela tinha que crescer e, portanto, ela, entretanto, apercebe-se, ela, pelos vistos, teve esse desabimento e perceber que estava a ser enganada e, então, ela própria vai enganar Judá, portanto, vai enganar Judá, vai se mascarar de prostituta e vai conseguir com que Judá, que era já viúvo nesta altura, tivesse relações com ela e ele acabou por ter relações com ela, conhecemos a história, deixou um penhor que ele não tinha com que pagar, ele não tinha com que pagar o serviço e, então, deixou com o penhor o selo, o lenço, que outras versões dizem o cordão e o cajado e, portanto, Judá vai deixar os seus objetos pessoais com esta mulher, ou seja, a sua identidade, o que demonstra também que ele próprio já estava em prostituição espiritual depois de ter vendido José. Eu faço aqui um desabafo, Francisco, se me dá licença. Força-me. Nós já estamos a estudar esta família há algumas gerações, e parece que quando o homem toma na sua mão nas suas brilhantes ideias de conseguir aquilo que quer, tem que andar de esquema atrás de esquema, engano atrás de engano para atingir os seus objetivos, mas corre sempre mal, não é? Exatamente. É o reino de impacto. Quem se mete em atalhos mete sem trabalho. E depois, para resolver um problema, arranja um outro problema logo a seguir. E tudo isto começa quando nós nos desviamos daquilo que é o plano de Deus e daquilo que é o princípio correto e o princípio certo do nosso comportamento, não é? E vemos isso com Abraão, vemos isso com a descendência dele até este momento, e agora estamos a ver isto aqui com Judá, novamente. Talvez sirva também para refletirmos um pouco nisto. Exatamente. Exatamente. É interessante que estes três objetos pessoais que ele deixa, que há pouco dizia que era a identidade dele, um deles era o selo, o selo permitia assinar em nome da pessoa, ou seja, se eu tivesse o teu selo eu podia assinar documentos em teu nome, não é? O outro era o lenço, que outras versões falam em cordão, que era o padrão de medida para as transações comerciais, que é um aspecto importante, o padrão de medida, que faz lembrar a palavra de Deus, não é? O cajado, que era a autoridade, o poder espiritual, foi usado por Arão e Moisés para abrir o mar vermelho, era o símbolo do poder, do Messias, o cetro, não é que tanto, que o próprio, se o Salmo 110.2 diz que o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza deste Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Portanto, que é um salmo messiânico, o Salmo 110, é um salmo conhecido, portanto, estamos a ver aqui, e tudo isto ele deixou, no entender dele, com uma prostituta, por acaso, não saiu da família, por acaso, não saiu da família. Mas não deixa de ser significativo o facto dela se ter apresentado como prostituta sendo da mesma família, porque na Bíblia, espiritualmente falando, o contrário de prostituta é uma mulher virgem, não é? É o contrário de uma adultra. Cristo vem para casar com uma igreja virgem, não vem para casar com uma igreja adultra, com uma igreja prostituta. É evidente que, num determinado momento, todos nós, espiritualmente, somos ou fomos prostitutas e adultos, não é? O plano da redenção também serve para nos tornar virgem novamente, não é? Agora, não deixa de ser curioso também que ela se apresenta desta maneira a Judá, e Judá vai no engodo, não é? Porque ele não sabia quem era, a princípio, não é? Ele vai no engodo e deixa-se levar desta forma. Talvez possamos tirar também daqui uma lição espiritual para não nos deixarmos levar de qualquer maneira por qualquer adultério espiritual que apareça à nossa frente. Exatamente, exatamente. Depois, como sabemos, aquilo foram penhores, não é? Aqueles objetos pessoais foram penhores. A ideia era depois entregar um cabrito para reaver o penhor. O cabrito era um animal também sacrificial, o que leva a crer, tanto, não estou a afirmar, tanto, leva a crer, é uma possibilidade, é uma possibilidade, dela ser, de se ter disfarçado de uma prostituta cultural, uma prostituta sagrada que havia nos povos pagãos, vizinhos. E, portanto, tudo isto nos leva a entender onde é que Judá se estaria a meter. Nós conhecemos depois a história, tudo se descobre, Tamar vai aparecer grávida, é feita uma denúncia e é interessante que, interessante, não tenho interesse nenhum, mas pronto, é interessante ver que a pena seja a fogueira e não o apedrejamento, como era comum. O que leva a crer que ela fosse filha de um sacerdote porque, em Levítico, 21, 9, diz que quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. e, portanto, por isso é que nós podemos, eventualmente, colocar aqui esta proposta de interpretação em cima da mesa. Tudo vai ficar esclarecido, Judá entende agora tudo o que se passou e desta relação vão nascer dois filhos gémeos, Pérez e Zera. Judá declara que Tamar era mais justa do que ele, ele caiu em si, caiu em lhe a ficha, como dizemos hoje. Isso é muito importante, Francisco, porque sem antecipar já o assunto da próxima semana, nós vamos ver que depois de todos os episódios que acontecem com José e os irmãos já no Egito, não é? Judá também vai reconhecer que ele é culpado por aquilo que aconteceu a José, não é? Portanto, no meio de todo o mal, no meio de todos os erros, este homem ainda tinha ali um fogacho de consciência para saber a diferença entre o que era certo e o que era errado também. Faz-nos lembrar David com onde peca com Betsebe. Eu ia mencionar daqui a pouco isso, mas sim, continuando. Pronto. E, portanto, Judá declara que Tamar era mais justa do que ele, o que nos faz lembrar que Deus faz justiça com os órfãos e as viúvas. Lá em Tiago 1, 27, diz que a religião pura e matelada para com Deus o Pai e para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E temos aqui esta que se disfarçou de prostituta, que tivemos aqui a esquadrinhar a história, mas também temos esta mulher, Tamar, vai entrar na genealogia de Cristo, como iremos ver também, e também Raab, também Raab entrou na genealogia de Cristo. e reparem reparem aqui em Tiago 2, 25, diz, de igual modo Raab a Mertriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E, portanto, vemos aqui, há aqui algum paralelismo, são mulheres que estão na genealogia de Cristo, isto é importante. Então... E também não era judia, Raab, não é? Exatamente, exatamente. É outra semelhança para aqui. Exatamente. Ora, Pérez vai ser o primeiro a nascer, Pérez significa brecha, foi este o primogénito e é interessante que inicialmente é que estes promenores vêm na Bíblia e eu acho que não estão lá por acaso. Inicialmente aparece a mão de Zera, que significa nascente como o solo, é-lhe colocado um fio vermelho ou roxo conforme as versões para o marcar na mãozinha do bebê, só que Zera recolhe a mão e é ultrapassado por Zera que aparecerá que aparecerá então na genealogia de Cristo. Este sim. Portanto, Zera vai ultrapassar Pérez no... Peço desculpa. Pérez é o primeiro a nascer e, portanto, aparece primeiro a mão de Zera, não sei se foi claro, aparece a mão de Zera e depois, então, Zera recolhe a mão e é ultrapassado. Ok, então, há alguns autores, alguns teólogos relacionam este fio vermelho escarlato com o sangue expiatório de Cristo que é também citado duas vezes, morto desde a fundação do mundo e morto na cruz do Calvário. Pronto, é uma curiosidade apenas. Então, como eu dizia há pouco, aparece na genealogia de Cristo a Tamar e Pérez. Se lermos em Mateus 1, 3, diz que Judá jurou a Tamar, jurou de Tamar a Pérez, algumas versões têm Fárez, que têm a ver com a transliteração do hebraico para o grego, e a Zerá e Pérez jurou a Ezrom e Ezrom jurou a Arão. Portanto, se Tamar não se tem chegado à frente, a linhagem messiânica estaria comprometida, já que os filhos do primeiro casamento se tinham desviado e por isso mesmo já só restava um que Judá temia que tivesse a mesma sorte. A não ser que aquele filho mais novo de Judá, que ficou recatado ainda na sua meninice, não é? Que foi enviado, se tornasse adulto e as coisas acontecessem de outra forma, não é? Mas o que é certo é que, sendo que Judá é um ascendente de Cristo, nota-se ali claramente uma tentativa de destruição daquela família para a linhagem não prosseguir. Já vimos isto antes, Francisco, já vimos isto, por exemplo, com Cain e Abel, não é? Cain apostatou, Abel seria a linhagem certa e, instrumentalizando, Cain e Satanás arranjam maneira de destruir Abel e Deus teve que dar um substituto. O que é importante é que, em todos os casos, quando este plano da redenção é ameaçado, no caso da linhagem genealógica, Deus sempre aparece para intervir ou aproveitando as más circunstâncias que acontecem para moldá-las de forma a fazer prosseguir com o plano da redenção. Também este deve ser um bom ensinamento da lição desta semana. Exatamente. E mais à frente, e já que estamos a falar de linhagens, mais à frente, no livro de Ruth, e também conhecemos a história de Ruth e que também não havia descendente e que também era preciso casar, diz lá, no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 12 a 13, diz assim, e seja a tua casa, portanto, isto é a bênção que foi proferida a Boás, quando casou com Ruth, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça, ou seja, de Ruth. Assim tomou Boás a Ruth e ela lhe foi por mulher e ele a possuiu e o Senhor lhe fez conceber e lhe deu à luz um filho. E, portanto, Tamar, Raab e Ruth vão fazer parte da genealogia de Cristo e é interessante que Raab também usou um cordão vermelho, pronto, também lá para identificar onde ela estava. Também é interessante que aqui também aparece este elemento na história. Mas, pronto, vamos voltar à história de José que agora já está no Egipto na casa de Putifar. E as coisas começam a correr bem porque diz-nos o texto bíblico em Génesis 39.3 que vem depois o seu Senhor, ou seja, Putifar, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava na sua mão. Portanto, foi uma boa aquisição de Putifar ao ter ficado com José. E, portanto, José agora é servo e também temos em Filipenses 2.5.7 que diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Portanto, José, que era príncipe do filho de Israel, não é? Aqui também se tornou servo. E também Jesus ao se tornar servo diz lá em Isaías 53.10 que todavia ao Senhor agradou-me-o fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Portanto, também vemos aqui este paralismo interessante entre José e Jesus. Portanto, na mão de José tudo prosperava. os irmãos de José pensavam que pelo facto de venderem se livravam dele, mas faltava cumprir a profecia de se ajoelharem perante dele. Da mesma forma que Jesus foi vendido e entregue para se livrarem dele, foi necessário que assim aconteça para que quer um quer o outro pudessem salvar o povo. Portanto, a morte de Cristo foi importante para salvar a humanidade e a venda de José foi importante depois para salvar o povo da fome que depois veremos mais à frente neste nosso estudo do livro de Génesis. E portanto, José aprendeu a confiar no plano de Deus para ele, passou por muitos sentimentos e agonias, muita coisa ele não entendeu, mas tinha a noção que Deus teria um plano para si e soube aguardar. Um detalhe importante, Francisco, muito importante, que me parece. José é enviado para uma terra estranha e dadas as circunstâncias, os episódios que o levaram até lá, José não tinha nenhuma certeza, nenhuma garantia de que voltaria à sua casa e de que voltaria a ver o seu pai. Quando Jesus é enviado para este mundo, o conflito com Satanás foi tão intenso, tão intenso e que nós sabemos pela revelação em que Jesus temeu que o assumir o pecado do mundo inteiro fosse tão ofensivo, tão ofensivo aos olhos de Deus Pai que a separação fosse eterna, que a separação fosse irreparável. Ora, nós temos aqui algo, um paralelo muito importante também, não é? Exatamente. Jesus vem para uma terra estranha, completamente atroz, em que a esmagadora maioria das pessoas queria era destruí-lo em que os poderes acima do homem, os poderes das potestades queriam destruí-lo claramente e ele confronta-se sozinho, porque aliás é o próprio profeta Isaías que diz que ele vai pisar o lagar sozinho, não é? Porque naquela noite do Gethsemane ele é abandonado e segue sozinho para o último confronto e José está sozinho no Egito também, não tem nenhum irmão, não tem nenhum conforto, não tem esperança de regressar a casa, não tem, simplesmente. Então nós vemos aqui claramente, como estamos a comentar desde o princípio, a história de José é de facto uma tipologia muito importante para a história de Jesus. Exatamente. E por falar na história de Jesus, há um livro que é considerado por muitos uma das melhores biografias de Cristo, que é depois dos evangelhos, obviamente, o livro Desejado de Todas as Nações, onde a autora diz assim, tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus que não elaborava planos para si mesmo, aceitava os que Deus fazia a seu respeito e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus para que a nossa vida seja uma simples operação da sua vontade. Portanto, José não entendia o que estava a acontecer, mas confiava em Deus até que o plano de Deus se pudesse cumprir. E José, sendo servo na casa de Putifar, ele, posteriormente, na prisão, também aprendeu a ser administrador. Diz-nos em Hebreus 5, 8, 9 que ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isto fala referentes a Cristo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Portanto, depois conhecemos a história que houve falsos testemunhos contra José. A mulher de Putifar acusou-o daquilo que ele não fez. José obteve a vitória sobre a tentação, o que lhe permitiu cumprir a sua missão com êxito. Teria sido mais fácil para ele, tanto sozinho, longe de toda a família, ter cedido às investidas da mulher de Putifar, mas ele ainda assim vai dizer aquela célebre frase como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus. E, portanto, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isto estou aqui a citar o livro de Daniel onde temos também esta referência. E eu ainda vou fazer mais um comentário. Ainda há pouco nós falámos de Judá. Judá que foi um dos instigadores a despacharem José, a verem-se livre dele. Judá vai cometer um problema porque ele ao deitar-se com uma prostituta ele estava a fazer um adultério, não era a esposa dele, não é? Claro. Uma formicação estava a fazer aquilo, não era a esposa dele, era uma prostituta. E agora José tem a oportunidade, talvez a oportunidade não seja a melhor expressão, mas a tentação, não é? De cometer o mesmo erro, mas demonstrou-se fiel a Deus, não é? Exatamente. E como disseste e muito bem, ele podia ter dito não tenho aqui ninguém da minha religião, não tenho aqui ninguém da minha família, ninguém vai ver, mas ele sabia que Deus estava a ver, não é? Acima de todas as coisas. E não cometeu o erro que José, um dos instigadores para o enviar para lá, tinha cometido antes. Francisco, quando existe um caráter que é fiel a Deus a toda a prova, podemos ser mandados presos, podemos ser difamados, mas somos fiéis àquilo que Deus nos manda fazer e isso é o que importa mais. Exatamente. Então, nós sabemos a história, José, portanto, acabou por ser, não se deu à tentação com a mulher de Putifar, ela vai incriminá-lo, como se ele tivesse tentado violá-la. Já agora, Francisco, perdão por interromper novamente. Está mal. José é enviado para a prisão através de uma acusação falsa de que ele tinha-se proposto à mulher de Putifar, não é? Quando, na verdade, tinha acontecido o contrário. Jesus é condenado à morte através da acusação falsa. Exatamente. E acusam Jesus daquilo que era a intenção deles, que era governar e serem os maiores, não é? Serem quase que Deus na Terra. Mais uma vez, aqui, um paralelo entre um personagem e outro. Exatamente. Exatamente. E, portanto, ele vai ser, portanto, vai acabar por ser preso, não é? Vai acabar por ser preso e depois temos a nossa lição vai continuar depois para a semana. Vamos continuar com esta história. A lição depois vai terminar com os sonhos de faraó, não é? Os céus de sete anos de fartura e os sete anos de fome. Isto vai permitir, a fome vai se estender à Terra onde estava a sua família e se José não tem feito aquele plano que nós iremos ver que ele depois vai se tornar governador, se não tem sido este plano para armazenar os cereais, a sua própria família poderia ter morrido com a fome que sobreveio àquela Terra. Portanto, Deus... E, mais uma vez, o plano da redenção ameaçado. Exatamente. Exatamente. E, portanto, o que nós podemos concluir daqui desta lição e já chegamos ao ponto final desta lição que é os sonhos de faraó e depois, na próxima semana, José, o príncipe do Egito. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, José vai ser resgatado da prisão, não é? E, portanto, vemos aqui que os planos de Deus não dependem das ajudas humanas, embora a nossa colaboração seja importante, não é? Mas o plano de Deus acaba sempre por vingar, mesmo quando os seres humanos tentam contrariá-lo. Não há hipótese. Deus... está ao leme da sua igreja, Deus está ao leme do seu povo e eu acho que estas lições nos devem fazer confiar exatamente nisso e termos esperança no futuro. Podemos ter um presente que não seja recomendável, podemos ter um presente que nos traz aflições e que nos traz descontentamentos e stress, como hoje se diz, mas sabemos que o futuro está nas mãos de Deus e, portanto, vamos confiar de que melhores dias virão. Quais seriam, Francisco, as possibilidades, à luz da inteligência e da capacidade humana, quais seriam as possibilidades de um escravo de uma nação estrangeira passar para número 2 daquela mesma nação, estando ele preso. O que demonstra claramente que esses sonhos a faraó que mencionaste foram claramente um projeto e um plano divino para proporcionar que José passasse de escravo para governador, de prisioneiro para número 2 de faraó. E isto não é nada mais nada menos do que uma resposta claro, de misericórdia e de graça divina, mas uma resposta à fidelidade de José. Deus não se esqueceu de ser o fiel e anónimo servo ali naquele lugar. E o próprio Deus é que engendrou este plano e José apenas aparece porque até mesmo a capacidade que José tinha de interpretar os sonhos não era da cabeça dele, como é evidente, não é? Da mesma forma como em Daniel, Daniel apresenta-se a Nabucodonosor e diz quando Nabucodonosor lhe pergunta sabes tu dar uma interpretação? E o que é que Daniel diz, Francisco? Não, eu não sei, mas há um Deus no céu que sabe. Eu não, eu não sei nada. Agora Deus sabe e Deus me revelou e vai agora revelar a Nabucodonosor. E portanto, Deus está sempre por detrás de toda a salvação, Deus está por detrás de todo o mérito, de tudo aquilo de bom que nos acontece em resposta ao nosso ato de fé. José foi fiel e o Senhor o levou àquela posição. Na próxima semana vai ficar mais emocionante ainda, não é? Porquê? Porque José agora vai ter aquilo que ele não imaginou que teria. Aliás, sem entrar já no assunto da próxima semana, ele de facto, ele pede a Faraó para regressar à sua casa, para ver o seu pai, não é? Mas Faraó sabia que aquele homem tinha que ficar ali para salvar o país, basicamente, era isso. Então, José tinha que estar à espera que terminasse todo aquele período da seca, para depois regressar à casa para ver o seu pai. E mais uma vez, Deus vai entrar em ação e vai dizer, José, eu vou-te beneficiar ainda antes, bastante antes de acabar este período, tu vais ver o teu pai novamente. Mas isso, falaremos na próxima semana. Queres fazer um último comentário? É sim, o comentário é voltar a bater na mesma tecla, é confiar o futuro nas mãos de Deus. É realmente que nós costuma-se dizer que a depressão é excesso de passado e o stress é excesso de futuro. E, portanto, e Deus tem remédio quer para o nosso passado, quer para o nosso futuro. Portanto, não temos que andar nem deprimidos, nem stressados e, de facto, José é um bom exemplo disso. muito bem. Não perca estudar ainda mais esta semana esta lição. Leia no livro Patriarcas e Profetas, leia nas Sagradas Escrituras, os comentários à lição para aprendermos ainda mais e não perca já na próxima semana a continuação dos comentários que faremos a esta história de José e também da sua família. Até mais. Até mais.